Como é que é, malta? Tudo bem? Aqui com vocês é o Thiago e sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. Como eu tinha dito no outro vídeo, eu ia começar a fazer aqui uns vlogs, alguns vlogs como é estar, então é este aqui já o exemplo. Eu hoje aqui vou gravar mais ou menos a minha rotina, tenho muitas coisas para fazer, uma delas vai ser um pequeno negócio que eu vou já gravar para vocês e depois já mostrar isso e falar sobre isso. Agora, à medida que eu vou fazer uns vídeos e vou fazer coisas da minha rotina, vou dar dicas, vou falando sobre essas coisas todas. Eu hoje ainda vou giná-las e vou ter tratado os papéis do estágio e depois treinar, então eu não tenho certeza se vou conseguir fazer vlogs, se tudo se cair ou não, quanto tiver que demorar. Por isso, eu não sei muito bem como então é fazer isto, se vou treinar no ginásio, se vou treinar na rua, se vou treinar em casa, depois dependendo do tempo. E ainda vou às contas, comprar algumas coisas para mim que eu já não tenho e depois vou falar também disso. Por isso, fiquem, continuem aqui e nós já voltamos. Como é que é, Malta? Já estamos aqui de novo, aqui no meu canal, eu não vou mostrar muito a minha comida porque, como é que eu ia ensinar isto para vocês? Eu não ligo muito para os pets, e eu não faço para os pets, então acabo às vezes por ser feio, como hoje, sendo feio. Depois já não vou falar, mas fingem que está lindo, 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 lindo. E com barulho de fundo do Yoki normalzinho, mas é normal. Então, continuando, eu costumo comer três anos, hoje comi mais ou menos vinte gramas de manteiga da Petri, da Prozzi neste caso, mas eu gosto mais. Uma coisa que eu tenho ali, só que estou à espera que esta acabe, que é da Eu Nutrition, estou só mesmo à espera que esta acabe, para comer a outra. Esta, atualmente, é creche, não gosto nada de creche, porque eu nem consigo barrar, vocês acham que eu não consigo barrar. E depois há uma coisa que é, vinte gramas, por exemplo, da creche, e não só vinte gramas da smoothie. A smoothie consegue comer muito mais. E quem está em cut, isto é muito bom, porque tu queres é comer mais, com menos calorias. Então, se estás em cut, a smoothie é mesmo ideal. Tenho aqui uma banheira de café também, para fazer um pré-treino e dar aí uma energia. Eu gosto de comer só gordura e proteína aqui de manhã, porque sinto que a minha energia vai, é contínua, está a ver, é o longo do tempo. E eu fio isso, quando eu comi hidratos, parece que chego a certa altura e já tenho fome, chance, eu sinto menos energia. Então, isto é o que funciona comigo, isto é o que eu estou, como eu também não sei a que horas é que eu vou treinar, e agora eu vou levar uma banana, porque quando mais ou menos estiver perto da hora do treino, eu vou comer qualquer coisinha. Então, malta, porquê é que eu estou vindo de retraino? É basicamente, critira, como eu tinha dito no outro vídeo da Proses, porque eu tenho preguiça de... Raramente eu lembro-me de berço separado, então eu meto logo, como entra treino, e bebo logo e está tomado. E esta bebida de exaustado, meto mais ou menos o olho. Eu antes media isto e calculei mesmo a porcentagem que eu queria, que é tipo, só um bocadinho de 6g, só o que é que era, era baixo 3g de açúcar para pôr aqui, e é isso que eu faço. Tem sempre 5g de creatina, isto aqui se não me engano este scoop é 3g, por isso o que eu faço é meter só um bocadinho a mais, tipo assim, e sai. Está perfeito. Depois tiro, e é só isso que eu tomo assim de manhã. Depois eu também tenho a duca de amida, e isto de multivitamínico, eu também estou muito mais, mas eu depois isto tomo mais... Hoje, acho que sim, hoje estou multivitamínico, porque depois o multivitamínico eu também tomo dependendo daquilo que eu sei que tem na minha alimentação. Se a minha alimentação está variada, se tenho vegetais, isso eu não tomo. Quando eu fraquejo um bocadinho disso, quando eu tenho preguiça de cozinhar, ou simplesmente eu vou comer fora, eu estou a fazer isso. Aqui, agora, esta porcaria, está pedra, porquê? Porque eu tomava isto antes do Covid, e depois, quando ficou o Covid, quando veio o Covid e comecei a andar em casa, eu esqueci-me completamente disto. Então, isto cá nunca foi usado, ficou pedra, então eu tenho normalmente para partir isto. Então, está aqui feito o meu intratreino, e agora só nos vemos mesmo no treino, por isso, até já. Então, começo a semana e o ano com um pull day, aqui com foco para o front lever. Fiz aqui basicamente os holds e umas pull ups em front lever, só mesmo para avaliar aqui o meu nível e para aquecer. E este foi mesmo, o meu primeiro set foi mesmo para aquecer, então não saiu assim tão perfeito. Porque o que eu tenho feito agora é as touch front lever pull ups, essas é que estão boas e assim com essa largura não estão. Então, eu queria tentar ver como é que estou, se estou muito mal ou se estou bom, e estou, podia estar melhor. Mas pronto, estou aqui outra vez a dar aqui um hold do máximo. Isto é uma coisa que eu faço muito para aumentar o meu load e fortalecer bastante, é dar o meu front lever hold máximo. Depois faço esta progressão também o meu máximo, passo para o advance e aguento também o meu máximo e fico assim mesmo até não aguentar mais. E como sempre, eu não podia estar a fazer o front lever só e tive também que juntar aqui uma punch. Então, de seguida, depois de fazer três séries daquela, eu fui aqui fazer uns combinhos e eu fiquei bastante triste. Porque aqui a minha strada estava bem perfeitinha, aguentei muito tempo e isto não gravou. Mas vocês podem ver aqui, por exemplo, olha aqui a minha perna do lado esquerdo dá para ver que estava direitinho até. E que aguentei bastante tempo até. Estou gostando que a minha strada neste grip está mesmo boa. E pronto, eu mandei aqui outro front lever até ao máximo e fiz a mesma coisa no costume que vocês já vão ver. Depois de fazer essa brincadeira, tive só atrapalhado o fortalecimento de front lever. A trabalhar algumas variações que eu não fazia há algum tempo, neste caso de passar tuck para front. Esta transição é mesmo muito difícil, é onde cria o maior desequilíbrio e trabalhar nisso. É mesmo bom para aumentar o load do vosso front lever e para os combos. Eu, como já não fazia há algum tempo, devia-se que fazia muito pouco e também já estava no final de treino. Por isso, lutou-se bastante. Também estive ali a fazer uma coisa nova que vocês estavam a ver, que era subir as pernas e descer as pernas alternadamente. Isto também é muito bom e trabalha o vosso core bastante. Por fim, estive só a fazer raises de front lever. De full home, em só os 90 graus. Com regressões, mesmo até a fara. E isso, se não me engano, fiz até 5 séries. E foi este aqui o meu treino específico para front lever. Depois eu fiz alguns básicos e acabei assim com o meu treino. Como é que é, malta? Voltei aqui do treino. Não gravei o resto do treino porque são coisas que eu geralmente faço e que já uso no treino, que são os básicos. O treino só para fazer interessante do treino que é aquele do front. Então eu depois fiz pull ups, fiz 3 séries de pull ups, mais ou menos 12 reps. Depois fui para as gin ups. Já fui 3 séries e 10 reps. E depois de ter feito isso tudo, eu fui para... Nesse caso, estava à espera da barra que eu queria fazer do meu semi. Faço aquilo no pull ups e o drag and flag, mas com os braços chegados a simular o front lever. Porque essa é a melhor progressão da drag and flag para o front lever, propriamente com aquelas mãos. Normalmente como se faz, assim com os braços esticados, tira-se o melhor proveito para o front lever. E então, eu como estava à espera, fui fazer bicep curls até para fortalecer antebraços e bicep. Olha, até foi ideal em vez de estar aí a falar. Fiz os leis. Falei enquanto estava a treinar, por isso está ótimo. Faz par também, é bi séries, é para ser um treino mais anabólico. E pronto, fiz isso. Depois fiz ao seguimento pull ups, 3 a 4 séries. Variei os ângulos, mesmo para ir até à falha, tudo seguido. E o que é que eu fiz mais? Prontos, e foi isso. Depois fiz a drag and flag e fiz umas elevações na escápula, para fortalecer aqui as cábulas. E foi isto o meu treino. Já saí do jumbo, já fiz as minhas comprinhas. Agora vou chegar a casa, mostrar o que eu comprei e o porquê e quando é que eu vou utilizar. E assim finalizo o vídeo. Ok? Então, vemos quando eu estiver em casa. Até já pessoal. Como é que é pessoal? Já voltei aqui das compras. Então, foi isto que eu comprei aqui para mim. Brocozinho sempre, as minhas vitaminas, as minhas. E foi estes yogurts assim que eu comprei. Eu só comprei estes yogurts para ler em promoção. São bem caros e são fixos quando eu quero, por exemplo, lanchar na algum lado e não quer trazer os meus ovos comigo. É este que eu como. Eu pessoalmente prefiro este, os Lidl ou o que é que é isto. Prefiro este aqui. Também dá bem promoção. Ai de chocolate, já experimentei. São muito bons. Em termos de proteína também. E açúcares também são muito bons. Estes aqui são muito mais baratos. E estava em promoção. Fora 64 cêntimos. Tem só mais, acho que se não me engano, mais 1 grama de açúcar do que o outro. E é saboroso. E também tem boas proteínas para um leite de 5. Tipo, depois mais alguma coisa. Está ótimo. Se não me engano este tem muito mais proteína. Exatamente. Tem mais 5 gramas de proteína. E por isso também é um carinho mais caro. E eu acho que não compensa o preço. Acho que são mais não sei quantos por 5 gramas de proteína. E comprei este aqui quando eu quero comer só yogurts normais. Mas para completar alguma alimentação. Acho que tem um bocadinho mais açúcar do que este. Mas são mais baratos. E pá, aquilo que é está ótimo. Tem 5 gramas de proteína. Tem o dobro do açúcar, 8 gramas. Mas também não é por isso que eu vou comer. E comprei este aqui quando eu tiver fome. Deu o meu primeiro treino. E maçãzitas. Então é isso aqui. Se vocês tenham gostado do vídeo. Aqui do treino. No yukizinho está aqui a comer. Se gostarem já sabe o que é que tenho de fazer. Fiquem bem. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.